Galerinha, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei de Natal de 2019. Começando por isso. Fábrica de partidas. Ó, aqui é de fazer experiências. Dá pra fazer várias coisas. Tem várias coisas aqui dentro. A tia Kate que me deu, tia Kátia. Esse aqui é uma boia do Marquim. A minha prima, a Bianca, que me deu. Tá murchando um pouquinho. Esse aqui é um jogo que a tia Kate também deu pra mim e pra Rebeca. Essas aqui, o tio André, ele deu de lambrancinha. Esse foi a vó Sandra. Ela deu um monte de soldadinhos. Aqui, o tio William aqui me deu. Esse e esse também. É dois livros pra colorir. Esse aqui, o Paulo, ele me tirou de amigo secreto. Então, ele me deu essa camisa. E a vó Sandra, ela também me deu um negócio que é pra fazer de energia solar. É um brinquedo que ele anda quando põe no sol. Esse aqui, a vó Dete que me deu. Esse aqui, a vó Dete que me deu. Este e esse. Veio junto. Agora, vamos ir para os Legos. Este lego clássico, o que o pai Noel me deu. Esses aqui são o lego que o tio Marcelo me deu. Esses aqui são o manual. Esses aqui são o manual. Esses quilos, alguns, tem um que eu ganhei de amigo secreto do tio André e o outro eu comprei. Também tem este cachorrinho pra mim, que também é de amigo secreto. Esse aqui ficou perdido lá na casa da vó. Esse é o outro esquilo que eu falei pra você. A ovelhinha que também ganhei de amigo secreto. Esse aqui eu ganhei de um lego clássico. Esse aqui também. E esse aqui também. Eu vou pôr aqui para vocês verem. Eu vou pôr aqui para vocês. E esses. Esse aqui é do Mario Quest. Esse aqui é do amigo secreto mesmo. Esse veio para o Lego clássico. Que é para tirar peças. E sobrou algumas peças do Lego clássico. Este também veio Que o tio André me deu Tem algum Tem lá Tá lá na minha caixa de len Que o tio André me deu Tchau galera Quem gostou Deixa o like e se inscreva no canal Feliz Natar pra vocês